A número regimental declara aberta a primeira reunião especial da Comissão de Agropecuária e Agroindústria na segunda sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Nós passamos a transmitir direto do plenarinho 1 da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Os deputados vão eleger o presidente e o vice-presidente da comissão para os próximos dois anos. Vamos acompanhar os trabalhos. Eu vou eleger o presidente desta comissão. Então, estamos registrando aqui, no caso, a candidatura da minha pessoa, Antônio Carlos Arantes, para que ocupara o cargo de presidente desta comissão. A presidência informa que a eleição será por votações abertas, desta forma a presidência anunciará o candidato para presidente, dando assim início a votação. Então, para o cargo de presidente, como vota o deputado Gustavo Santana? Para o cargo de presidente, vota o Antônio Carlos Arantes. Obrigado. Como vota o deputado André Quintão? Voto no deputado Antônio Carlos Arantes para presidente desta comissão. Muito obrigado também. Eu também voto em mim para presidente. Os deputados, cada um... Já foram votados. A presidência procrama eleito, então, no caso, para presidente, Antônio Carlos Arantes, no qual eu agora passo a palavra para o deputado Gustavo Santana, para que ele possa me impossar presidente desta comissão. Eu queria registrar a presença também do deputado Roberto Andrade, aqui nesta sessão também, e que também faz parte, é suplente desta comissão. Declaro empoçado como presidente o deputado Antônio Carlos Arantes, a quem passa a direção dos trabalhos. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Muito obrigado pela presença, também pela parceria. Deputado Roberto Andrade, da mesma forma. Deputado André Quintão, fico feliz em poder retornar à presidência desta comissão, que eu sinto como uma das mais importantes desta casa. Nos dois anos agora anteriores, ocupamos a presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, junto, inclusive, com o deputado Roberto Andrade, onde nós pudemos também desenvolver vários projetos importantes nesta casa. E agora, na presidência da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. E é com grande satisfação, principalmente também pelos companheiros, onde teremos aqui, provavelmente teremos o Emidinho, amanhã vai ser também a eleição para vice-presidente, no qual provavelmente deverá ser ele, até o momento, ainda não tem nenhum outro registro. O Fabiano Tolentino, que é do PPS, e o Gustavo Santana e o Isauro Cavaes. O Nozinho, o Glaico, o Franco, o Roberto Andrade, o Paulo Guedes e o Bosco como supuentes. Então, é uma equipe bastante preparada para que nós façamos o André. Aí um trabalho importante para o nosso setor agropecuário, para a agricultura familiar, para todos os setores do agronegócio também. E dizer aí que já começamos com um grande problema, onde essa semana, essa operação espetaculosa, da forma que eles fizeram da Polícia Federal, que eu que respeito muito a Polícia Federal, acho que eles têm feito um trabalho brilhante para moralizar esse país, e reconheço aí as virtudes e as ações muito positivas para a melhoria do nosso país. Mas, quando se fala desta operação, eu falo como desastrosa. Porque, no universo, aí de 5 mil pontos, aonde abate animais no Brasil, aproximadamente uns 500, de médio a grande porte. Aonde aí, parece que uns 5 foram constatadas essas irregularidades mais fortes, em torno de 20 que estão sendo até investigados. Não poderia acontecer da forma que foi. Teria que ser uma... Ações pontuais para resolver aqueles problemas, sem esse boom que deu na mídia e que foi desastroso para a economia brasileira. O setor agropecuário, o agronegócio, o setor da carne, ele é pujante, ele é crescente. E, diante de informações de pessoas que conhecem muito do mercado, que não têm nada a ver com o preço frigorífico, mas que conhecem, dizem que hoje o Brasil é dos países que mais se preocupam com a sanidade, com a qualidade da sua carne. E, então, não poderia ter acontecido. E contaminou todos os setores. E, de forma assim, que extrapolou mesmo os limites. Quando se fala carne podre, na realidade são carnes vencidas, que nós não queremos que cheguem também no mercado. Mas aí coloca de forma muito mais pejorativa. Coloca aqui carne misturada com papelão. Não é isso. O que foi é que a carne estava sendo embalada dentro de caixas de papelão. Mas também tinha o plástico. Então, misturou tudo. E a imprensa joga pelo lado negativo. Foi muito ruim. As percas vão ser muito grandes. O emprego, no momento que tanto precisa de emprego nesse país, no momento que precisa crescer as divisas da balança comercial brasileira, na hora que nós podemos continuar mostrando que essa carne de espetacular que nós temos no Brasil hoje, produzido com alta tecnologia, com alta genética, fruto de investimento da Embrapa, das empresas de pesquisa, fruto muito, mas muito, desse produtor que profissionalizou, que acreditou, que melhorou o seu rebanho, que melhorou o seu abate, fruto de leis duras no Estado, inclusive em Minas Gerais e no Brasil, onde a fiscalização é muito forte. E vemos, eu vejo casos, por exemplo, de um frigorífico São Sebastião do Paraíso, lá com a família da Cacique. O frigorífico deu uma volta por cima, assim, sabe, André, em termos de qualidade, em termos de serviços para a população. E ele não tem nada a ver. Mas ele também vai ser afetado, porque toda a cadeia é afetada. Agora, mas nós também não podemos passar a mão na cabeça de bandidos, porque realmente teve pessoas que sujou a moral da carne brasileira, dos empresários honestos do Brasil, e isso precisou ser punido. Agora, a nossa preocupação foi a forma que jogou na mídia, como se toda a carne brasileira estivesse sendo contaminada, que as crianças estão comendo a pior carne na merenda, e isso não é verdade. Hoje nós temos muita carne boa, podemos falar que 99,9% da carne é boa, dos produtores, dos empresários, são sérios, mas, infelizmente, agora vão ter que lutar muito para tentar voltar a ser o que era. Então, hoje a mídia já estava muito forte, a Coreia do Sul já suspendeu a nossa importação, Rússia, China já falando em suspender, e é um mercado grande de frango, principalmente, Japão, Estados Unidos, União Europeia. Então, isso foi uma jogada muito... Quem está rindo de nós hoje, como disse o João Batista Oliva, do Canal Rural, onde quem deve estar rindo de nós são os franceses, que estavam sempre preocupados com a concorrência brasileira, porque o brasileiro realmente tem feito a diferença. Mas não é só os franceses, não. Muitos outros países devem estar felizes com essa tragédia que aconteceu no Brasil essa semana, e, pior de tudo, por nós mesmos, pela imprensa nossa e pela polícia nossa, que poderiam, sim, fazer, prender as pessoas que estão cometendo o crime, mas não da forma que fez, que criou toda a desmoralização de uma classe batalhadora, lutadora e vencedora para este país. Então, nós esperamos que, nos próximos dias, ações como teve ontem o presidente Michel Temer e de outras lideranças que possam fazer para voltar e mostrar que o Brasil não é isso que mostrou, não. Isso realmente existiu, sim, mas não desta forma, e não correndo esse risco, que se falam tanto. Tanto é que os exemplos da vaca louca, da afetosa, que o Brasil mostrou que tem condição, sim, de gerenciar a sua produção, gerenciar a sua sanidade animal, gerenciar a comercialização, o preparo da... Toda cadeia, o brasileiro está preparado, e não é isso que, se Deus quiser, vai matar o nosso setor, não. Nós vamos dar a volta por cima, e eu espero desta forma. E vamos contar com esta comissão para que aqui seja um espaço para discutir ações positivas, proativas, e que venha contribuir para o desenvolvimento do setor e apagar esta mancha triste que está acontecendo agora no nosso setor. Mas também, aqui nós vamos falar de coisas muito positivas, do setor agropecuário, dos grandes investimentos do agronegócio, que fazem a diferença, mas também dos pequenos, sabe, André? Das feiras livres, dos pequenos produtores, lá do cantinho do município, de dentro da cidade, da sua horta, lá que faz também trabalho importante, inclusive com incentivos públicos, e outros não, mas a verdade é que o Brasil tem muito o que mostrar, Minas tem muito o que mostrar, e nós poderemos mostrar que nós temos muita coisa boa espalhada por este estado. E também as legislações, legislações conflitantes com os interesses do produtor, do trabalhador, e tem muito, temos muito o que discutir, e faremos grandes discussões aqui nesta casa para melhorar a vida do cidadão mineiro. Eu pergunto agora aos novos colegas se alguém gostaria de fazer alguma manifestação. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, comunica aos membros da comissão que a nossa reunião, a segunda reunião ordinária, especial, especial, né, especial será amanhã, na terça-feira, às 10h e às 14h30. Determina, então, para eleger o nosso vice-presidente desta comissão. Agradeço aos companheiros, à imprensa presente, aos demais participantes, e cumprida a finalidade da reunião, nós estamos aqui já encerrando, e determinamos aqui a laboratura da ata e encerramos o trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.